E aí galera, aqui quem fala pra vocês é o Ressalter, trazendo esse vídeo, galera, informativo pra explicar pra vocês o que tá acontecendo com o Ark. Pois é, o que aconteceu com o Ark Askar e qual vai ser o futuro do Ark no canal. Bom galera, eu tenho algumas coisas não muito legais pra falar pra vocês, que gostam de Ark, que tão me pedindo tanto. E uma coisa também que me deixou muito triste, mas eu não tenho outra escolha se não tomar essa escolha. Bom, essa é a decisão. Galera, a gente vai parar com o Ark Askar. Calma, não explodam, não fiquem nervosos, nós vamos explicar o que aconteceu e como que vai ficar. Eu acredito que vocês vão gostar porque muita gente me pediu isso, certo? Bom galera, vocês lembram quando eu comecei a jogar Ark no canal, que eu jogava com o Ero, com o House? Pois é, a gente jogava Ark Vanilla, sem nenhum mod. Então, rodava numa boa, era muito fácil entrar no servidor. Eu entrava no servidor, tava sempre tudo atualizado, facinho, tudo mais, beleza. O problema galera, é que jogar com mods tem um problema gigantesco. Primeiro, o jogo Ark ainda é um pré-release, ele não é um jogo já terminado. Então, ele tem sempre atualizações e modificações, o que atrapalha muito. É quase todo santo dia uma atualização que você tem que fazer, não só no meu jogo, no meu computador, como também lá no server que a gente joga, certo? É todo dia também, como muda, tem as atualizações do Ark, os mods tem que se atualizar. Então, às vezes você tá jogando, no meio já tem uma atualização. Então, a gente vai começar a gravar, galera, a gente gasta pelo menos uma hora. Não é brincadeira, não. Tem que atualizar o server, o meu PC, o computador, o PC do Falcon, e a gente começa a gravar. Logo que eu comecei a fazer a série, eu acho que o Eero e o Nerd House também estavam fazendo uma série no canal deles. Vocês viram o que deu lá, deu o mesmo problema. O Eero disse que não tava conseguindo entrar por causa dos mods, tava dando problema no computador dele, no crash, e aconteceu no meu. Pois é, galera, a minha placa de vídeo já não é tão novinha, já é uma vovózinha, pra dizer a verdade. É uma GTX 760, certo? E já não aguenta tantos jogos novos. Eu vou pegar uma nova, vou pegar 1080, se Deus quiser, se a gente poder facilitar. E, cara, tem uma placa 1080, que é uma das melhores no mercado, não tem como você não ficar feliz. E vai rodar tudo. Só que, por enquanto, não tem como eu comprar essa placa, que tá mais ou menos 700 dólares, que vai tá na base de mil, acho que quase mais que 2 mil reais. Quase 2 mil reais, galera. Não tem condição de comprar essa placa agora, certo? A minha ainda quebra galha, quebra. Só que, pra entrar no jogo, galera, é coisa de 5 minutos, 3 a 5 minutos que eu espero, entendeu? O Eero comentava, comentou comigo, quando eu comecei a fazer minha série, eu pedi uma ajuda pro Eero, pra mexer com o servidor. Ele também falou, cara, eu gasto 15 minutos pra iniciar, certo? O Nerd House também, cara, o Nerd House já tava meio saturado com isso. Então, por isso que quando eu comecei minha série, eles estavam terminando a deles. E daí eu falei, bom, se eles estão parando pelo motivo dos mods, eu acho que não adianta nem eles virem pra cá, que vai ser o mesmo problema. Eu não quis muito ouvir, mas acabou que deu o mesmo problema, certo? A gente grava, galera, o vídeo perde, porque eu não... Minha placa de vídeo e o meu processador é muito bom, ainda é um dos melhores. Mas a minha placa de vídeo, ela não aguenta a mistura entre gravar um jogo, né? A gravação do jogo, com o jogo rodando com vários mods, um jogo com um AK que é pesado pra caramba. Por esse motivo eu falei, cara, não tá rolando. Quando a gente jogou a primeira série de AK, a gente só entrava, papum, jogava, gravava pra vocês e trazia vídeos sempre. Então eu pensei, a galera tá reclamando, a galera tá pedindo e não tem como trazer. O que que eu faço, Falco? Eu pensei... O Falco também já tava meio saturado também com esse negócio do mod. Daí eu pensei numa coisa, galera. Saiu um tempo atrás uma DLC do AK chamado Ark Scorched Earth. Que é uma DLC que muda completamente o Ark pra um mundo totalmente louco. Tanto é que Scorched Earth parece que é mundo chamuscado. É um mundo, tipo assim, mistura um mundo dos dinossauros com um pouco de fantasia, tá? Num mapa totalmente desértico, sem água, certo? E como eu tenho essa DLC, o Falcon também, a gente começou a testar, a gente gostou muito. A gente falou, cara, é muito simples, não vai ter mod, mas o jogo é completamente novo. A gente pode trazer isso pra galera aí. Eu acho que eles vão gostar e me pediram muitos dos comentários. Então eu pensei, cara, parar com a série no meio agora, mas também... Eu tenho duas escolhas, ou parar a série no meio agora, ou continuar com ela. Tentar continuar que não ia dar porque não tava conseguindo gravar com todos esses problemas. O que que nós vamos fazer? Nós temos um server, vamos usar ele. Daí chegamos à conclusão de fazer essa série. Ele ia, inclusive, chamar de novo a galera do Canibales. Porque também, com isso, sem ter mods e tudo mais, só com a DLC dos cortes de Earth, ia ficar fácil também pro Will rodar no computador dele e pro Ned House, certo? O Ned House também já tá meio saturado com essa série de Ark, com mods. Mas saturou tanto ele que ele falou que, por enquanto, até que... Comenta comigo, até que o Ark não se torne um jogo terminado. Eu não vou trazer mais Ark no canal, porque... Eu tenho certeza que é porque também dá muito trabalho, galera. O Ark, atualização, dá problema, perde dinossauro, perde coisa. Você sabe muito bem como é que é. Vocês já assistiram tanto aqui, como no canal do Will, como no canal do Nerd. Sempre isso, certo? Então eu pensei assim, vamos jogar uma DLC que já tá pronta. E é leve. Galera, eu entro no server em apenas 15 segundos. Eu conto 15, entrou. Então é muito rápido, muito fácil e eu acho que a gente não vai perder quase nada. Não vai perder nada, porque o máximo que vai ter mesmo são as próprias atualizações da Shuri Game, que é do próprio Ark. Então eu pensei, cara, vamos parar e perguntar pra galera o que eles acham de a gente fazer uma série de Ark, Scotch at Earth, que é uma nova DLC, que tá muito louca. Tem dragão, tem Wyvern, tem Dodô. Cara, tá muito legal. A gente gostou muito. É uma coisa muito legal. Então é o seguinte, se a gente for ver essa série, eu falei assim, então vamos chamar o Eero. E vamos chamar o Nerd. O Nerd tá meio saturado e falou, não, por enquanto eu não quero isso. Vou esperar o jogo lançar e depois eu mexo com o Ark. Dei, beleza. Mas o Eero aceitou. E daí vamos estar jogando eu, o Eero e o Falcon. Trazendo pra vocês aí num server de novo Ark, certo? A gente ainda não decidiu bem como é que a gente vai fazer. O server ainda também não tá pronto. Mas eu só vim trazer pra vocês essa informação, galera. Meu computador tá sem condições de rodar o Ark e Askar com todos aqueles mods. Os mods crasham um atrás do outro. Tem atualização um atrás do outro. A gente perde um monte de coisa que a gente faz, entendeu? Pra começar um vídeo são horas e isso satura porque a gente não tem tempo. A gente quer gravar outros vídeos também. E também quer passar o nosso fim de semana. Se divertir, jogar um pouco, ou sair, ou tem coisas pra fazer. Não tem outro jeito, galera. Então eu vou trazer pra vocês aí Scott e The Earth. Eu sei que vocês gostam de Ark, por isso que eu vou manter trazendo Ark. Peço pra eu compreendam. Eu também queria muito fazer aquela série. A ideia dos mutantes era muito, muito da hora. Tá ligado? Defender a ilha dos mutantes. Mas os mutantes estão mutando os arquivos do jogo. Entendeu? E eles já venceram praticamente. Porque eles não deixam de jogar. O meu computador não tá aguentando. Acho que eles mandaram uma mutação pra minha placa de vídeo. Que até na placa de vídeo eu não consigo jogar. Então, galera. A gente vai tá dando um tempo aí com Ark e Aska. E com certeza vai tá iniciando aí uma série junto com o Will. Que vocês pediram também bastante, certo? O Nerd House não tá interessado agora, no momento. Foi legal. A gente vai jogar junto. Vai construir. Vai ter muita coisa nova que vocês não viram. Cara, tem muita coisa legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, galera. Foi mal aí. Tá dando essa paradinha, certo? Mas nós vamos continuar com o Ark pra vocês. Dessa vez, Ark Escort The Earth, certo? Simplesmente entrar, jogar, se divertir como eu tava fazendo antes. Bem divertido. E também pra vocês não ficarem sem vídeo aí. Porque tem já quase um mês sem vídeo de Ark. E eu sei que vocês não gostam disso. Eu também não gosto. Porque também acabo que eu não me divirto. Não ganho meu dinheiro fazendo os vídeos. E fica desse jeito. Então, a gente jogando Escort The Earth. Vai ser tudo muito mais fácil. E com certeza todo mundo vai ficar muito feliz. Certo? Bom, galera. Esse era o aviso. Espero que vocês tenham gostado do aviso. Aguardem que logo em breve a gente vai estar voltando aí com o Ark. Eu, o Eno e o Falcon jogando Ark Escort The Earth pra vocês. Certo? Galera, um grande abraço. Fica com Deus. Yeah. Bye, bye. Falou, galera. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto